Então, voltando um pouquinho, fazendo um feedback que a gente já falou sobre a hematoparese, que é a formação das células brancas e também a formação das células vermelhas. Então, a gente tem os elitrócitos que renovam-se a cada 50 dias e também temos outras células também, tanto da parte granular, da onda granular, como da onda granular, quando a gente fala exatamente dos elitrócitos formados. Então, a gente tem também a formação de plaquetas, de granulócio, que demora 8 a 10 horas, os linfócitos demoram um dia, meses ou anos para poder serem sintetizados e os elitrócitos que se renovam a cada 120 dias. Então, isso tudo a partir da medula óssea. Então, a medula óssea é a nossa fonte de células, onde nós recrutamos essas células para as nossas funções de hemeostase no Janito.